A partir de agora, diretamente dos estúdios do Ministério Orais, sem cessar na Bahia, com a missionária Valdete Ferreira. Bom dia Espírito Santo! A Palavra de Deus, na Carta aos Hebreus, capítulo 10, verso 38, diz assim, Mas o justo viverá da fé, e se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Permanecer na fé. Situações e circunstâncias acontecem em nossas vidas em todos os momentos, e muitas vezes é tão difícil de enfrentar a situação que colocamos a nossa fé à prova. Mas temos que ter o nosso coração voltado para o Senhor, o sentimento do nosso coração e a convicção de que a Palavra diz que o justo vive é pela fé. E o que é a fé? Na Carta aos Hebreus, capítulo 11, verso 1, diz, A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova daquelas que não se vê. Na verdade é você olhar com seus olhos naturais, não contemplar, mas pela fé você vê o milagre acontecendo, pela fé você vê a providência de Deus, pela fé você crê que Jesus veio, padeceu aflições, morreu, ressuscitou ao terceiro dia, está sentado à direita de Deus, intercede por nós com gemidos inesprimíveis e está a preparar para nós a Santa Jerusalém. Mas como vamos permanecer na fé, mediante a tantas adversidades, mediante a tantas lutas, mediante a tantas coisas que acontecem à nossa volta? Primeira coisa que temos que fazer é olhar para Jesus, sempre olhar para Jesus, ter o nosso alvo em Jesus, não permitir que as coisas adversas venham sobre nossas vidas para colocar a nossa fé em dúvida. Na Carta aos Hebreus, capítulo 12, verso 2, a palavra de Deus diz, olhando para Jesus, o autor e consumador da nossa fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta e assentou-se à destra do trono de Deus. Temos que olhar para Jesus, não podemos olhar para o homem, fixar os nossos olhos no homem natural, no homem natural como nós que é falho, mas devemos olhar para o autor e consumador da nossa fé. Necessário também é, para que nós venhamos permanecer na fé, fugir da aparência do mal. Primeira Tessalonicense 5, 22, a palavra de Deus diz, abstendo-vos de toda aparência do mal. Não permitindo, amados, nos contaminar, não permitirmos voltar atrás, não permitirmos olhar para as coisas que não agradam a Deus, nem ao menos tocar, nem permitir-se alegrar com coisas que não agradam a Deus. A Bíblia diz que é para que nós venhamos fugir da aparência do mal. Isso é necessário para que venhamos permanecer na fé. Nós também temos que buscar comunhão com Deus. Nós temos que buscar estar com o nosso coração firmado no Senhor, com o nosso coração voltado para o Senhor, para que em todo tempo o nosso coração venha estar direcionado por Deus. E como vou buscar comunhão com Deus? Primeiramente, na leitura da palavra. A Bíblia diz que muitos perecem por falta de conhecimento. Então, quando você começa a ler a palavra, quando você começa a meditar na palavra de Deus, buscar entendimento da palavra de Deus, você consegue permanecer na fé. Porque através do conhecimento da palavra, o conhecimento abre o seu entendimento e você continua permanecendo na fé. É necessário também que você venha ter uma vida de oração, porque a oração, ela produz uma comunhão com Deus. Então, amados, para permanecer na fé, nós temos que olhar para Jesus, fugir da aparência do mal, buscar comunhão com Deus, na oração e na leitura da palavra. Fica com essa palavra no teu coração. Tenha um bom dia. E bom dia, bom dia, bom dia, Espírito Santo. Música 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 Obrigado.